Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Atlético Paralense e Flamengo. Quarta rodada do Grupo 4 na Copa Libertadores da América 2017 e se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais. É isso aí galera, vamos com a equipe do Atlético, que é o terceiro colocado com 4 pontos e vem de derrota fora de casa para a equipe do Flamengo. É o Mengão que é o primeiro colocado do Grupo 4 com 6 pontos. É isso aí, é confronto de brasileiros aqui na Libertadores. E vamos aí com o Atlético, vem com o Everton no gol. Léo Moraes, Paulo André, Thiago Helene e Cid Clay. Otávio, David, Lúcio Gonzalez, Felipe Gerdos, Nicão e Graffiti. Contra o Flamengo, sem Diego, que vem com o Muralha no gol. Paralense, Everton, Nath e Rene, Guilharão, Romulo, Everton, Berriot, Gabriel e Paolo Guerreiro. Galera, não é Rene não, é Renê. Beleza? Só para a galera não estar atacando o pau dentro de mim depois. É isso aí, e o Atlético já saiu jogando. E eu peço a todos, por favor, deixe o like aqui no vídeo para ajudar a divulgação agora com os vídeos da Libertadores. Continuem filmes fortes aqui no canal. Lembrando que aqui você acompanha todos os jogos de todos os brasileiros. É isso aí, e o Atlético parte para cima, precisa da vitória. E a Almengão, se conseguir aqui algum resultado, algum pontinho, pode ser fundamental visando aí a classificação às oitavas. Vem com a marcação, divide. A bola sobra com o Renê. Ele toca para a Berriot. O Flamengo vem trabalhando, pressionou e rouba a bola o Atlético. Já tenta sair na velocidade, belo passe para Felipe Gedos. Ele domina, trazendo aqui para o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo na esquerda. O passe na frente para a Nicão, se dominar uma boa. Tentou o passe para trás, a bola não saiu. Achou o Felipe Gedos e encarou a marcação. O Flamengo tentou na sequência e continua com ela e continua em cima. Olha o Grafite! Pro gol do Atlético! E que golaço do Grafite! Não quis saber, encheu o pé. Sem chances para a muralha. É o Atlético saindo da frente. É o Atlético querendo desventar aquela derrota do Maracanã. Atlético! Paranaense 1, Flamengo 0. Otávio, Felipe, vem trabalhando a equipe do Atlético. Tentou o passe enfiado, o Grafite aperta em cima, parece um garoto. Gabriel, vem escapando aqui pela direita. O Atlético vai vencendo, por enquanto 1x0, resultado magrinho por aqui. Felipe Gedos tocou para a Nicão, que parte para cima. E pode pintar o segundo para o Atlético. Arruma o espaço, a mate! E ainda salvou por aqui, muralha! Ótima defesa do goleiro do Flamengo. E final de primeiro tempo por aqui. Atlético 1, Flamengo 0. E o Flamengo já saiu jogando. É isso aí, galera. Vamos agora para o segundo tempo. Vamos ver aí se o Mengão consegue reagir. Ou se o Atlético garante essa vitória fundamental. Se o Atlético vencendo vai para 7 pontos, ultrapassa o próprio Flamengo. na tabela do Grupo 4. Lembrando que... Olha, bati na muralha! Se deu bem por aqui a equipe do Furacão. Lembrando que outra partida é entre San Lorenzo e Universidade Católica. Pode ser a última chance aí para a equipe do Papa Francisco. E vem trabalhando o Flamengo, insistem. Flamengo, galera, está sofrendo aí a falta do Diego. Ele que sofreu uma contusão. Passou até por cirurgia. Vai demorar aí falta de um mês, um mês e pouco para voltar a jogar. Por enquanto, o Flamengo tem que se virar sem o seu craque. E parte para cima. O Atlético tem toda a sequência. E o passe para Berriou. Berriou, bota para cima. Tem velocidade. E o Guerreiro se movimenta. Dá um giro. Tocou para Gabriel. Recebeu o giro. Olha, bati na Everton. É, precisar de muito mais para superar. Tentou dividir. O Juizão para tudo e marca falta. É, falta para a equipe do Flamengo. É agora, mencão. Capricha. Pode ser o lance. E garante aí um empate fundamental. Vem parar na cobrança. Correu. Bateu. Incrível a defesa de Everton. O goleiro do Atlético vai fechando o gol por aqui. Não sai. O gol de empate. Lançamento. Guerreiro. Domina. Aquela segurada. Espera passar dos companheiros. O passe aqui no meio para Rômulo. Ele trouxe. Pegou. Mandou para parar. Leará. Levou linha de fundo. Cruzamento. Dividiu. Rasga. Saca do Atlético. E o Flamengo ainda tem a última chance. Cortou por aqui. E final de partida. Atlético 1. Flamengo 0. O Atlético consegue o que queria. Supera a equipe do Flamengo. Chega aí a 7 pontos no grupo 4. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos. E muito mais. É isso mesmo, galera. Todos os jogos de todos os brasileiros. Você acompanha aqui no canal. E é isso aí. Comente. Participe. Interaja. Acompanhe os outros campeonatos que estão rolando. E é isso aí. Canal 2018 aqui. O melhor time é o seu. O melhor time é o seu. O melhor time é o seu. E é isso aí. O melhor time é o seu. É isso aí. E aí.